Música A ideia lá, comia soltar, subia manga Arma rodada social, no calor alumínio Nem caneta, nem papel, uma ideia fugia Era o rodo cotidiano, era o rodo cotidiano Espaço é curto, quase um curral Na mochila amassada, uma quentinha abafada Meu troco é pouco, é quase nada Meu troco é pouco, é quase nada Não se anda por onde gosta Mas por aqui não tem jeito, todo mundo se encosta Ela some, ela não ralente Gente, ela é linda, mas não tem nome É comum e é normal Sou mais uma, Brasil da central Da minhoca de metal Que corta as ruas Da minhoca de metal É como um concorde apressado Cheio de força, que voa, voa mais pesado que o ar E o avião, o avião, o avião do trabalhador Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal.